Oi, amores. Eu sei que esta pandemia tem sido muito difícil, mas em breve vamos estar juntos novamente e só precisamos de um pouco mais de paciência. Um beijo. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, a vida não para. Música Enquanto o tempo acelera e perde pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida então morrará. Música Enquanto todo o mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu fingo ter paciência. Música 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 Será que o tempo que te falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? Música A vida é tão rara, tão rara. Música Até quando o corpo perde um pouco mais de alma, eu sei. Música A vida não para. Música A vida não para, não. Música A vida não para. Música Música Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Música 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 Música